Música Fala gente boa do meu canal motoboysoldador.pt Um abraço a todo mundo do canal e fica todo mundo com Deus hein Gente boa, hoje eu não vou dar seca em vocês não hein Vou ser breve breve aí Fazer um vídeo rapidinho aqui É o seguinte gente boa É igual eu falo com vocês aí Toda vez que vocês estiverem trabalhando Se na empresa que você estiver trabalhando Precisar de gente pra trabalhar Ou se você souber de alguma oportunidade Que possa ajudar o próximo Faça isso gente boa Sempre passa a corrente do bem É o que tá acontecendo, muita gente tá fazendo isso hein Tô adorando aí porque A corrente do bem tá funcionando O pessoal sabe de casa, tá me ligando É, olha Robert, tem casa ali em tal lugar pra arrendar Olha, tem quarto ali barato Ô Robert, tem emprego ali em tal local ali Precisando de duas vagas ali Urgente Então tá funcionando muito bem gente Ainda bem, graças a Deus Que assim pelo menos eu consigo orientar melhor aqui Quando as pessoas me procuram Então gente boa O que é que tá acontecendo? O Rick É o inscrito do canal aí Tava aqui no porto Trabalhando de motoboy Desde quando ele chegou aí Ele entrou em contato comigo É, ele fez aí Passo a passo Igual eu fiz meu videozinho aí Coloquei passo a passo Ele seguiu passo a passo É, não pagou nada pra ninguém Conseguiu tirar toda a sua documentação E tava trabalhando aqui na cidade do porto Na área de motoboy Mas como na área de motoboy O serviço tá um pouco assim Como se diz né gente Saturado o mercado Já tem muito motoboy É tanto que vocês podem reparar Que eu parei de falar de vídeo Parei de fazer vídeo na área de motoboy Parei porque É, o que acontece gente boa? É muito motoboy E se eu, quanto mais eu falar na área de motoboy Mais o pessoal vai querer vir pra área de motoboy Então eu parei de falar de motoboy Então vamos que vamos É, no assunto que interessa O Rick gente É, vai precisar de O Rick não A empresa que ele trabalha Precisa de 60 trabalhadores 60 trabalhadores É, pra começar já O que que acontece? Condições pra trabalhar na empresa dele A pessoa tem que ter É, número de segurança social Pra quem tem um número de segurança social É, pode entrar em contato com o Rick Vou deixar no videozinho aí No final do video Vou deixar o zap dele É, a empresa É de energias renováveis É, de energias renováveis A pessoa não precisa ter experiência na área Eles dão formação É, a empresa dá alojamento Paga um salário bom Então a questão gente Agora é vocês Entrar em contato com o Rick O Rick vai passar pra vocês O telefone da empresa Vai indicar vocês onde é a empresa Tudo direitinho, entendeu? Ele vai deixar o videozinho aí no final Do meu video que eu tô falando com vocês aqui Eu vou emendar um video dele no meu aqui Pra mostrar pra vocês aí Ele vai falar um pouco sobre a empresa É, mais detalhe da empresa Tem que entrar em contato com ele No zap dele Gente boa Pra você que tá no Brasil Não adianta entrar em contato com o Rick Agora Porque você está no Brasil Não adianta Você não tem número de segurança social Então só pra quem já está aqui Já tem o número de segurança social Aí essa pessoa consegue sim É Já entrar na empresa do Rick E já começar a trabalhar, entendeu? Só pra quem tem o número de segurança social O número de segurança social Pra quem não sabe Pra quem tá aí do outro lado da telinha É igual no nosso número do INSS É a mesma coisa, entendeu? É tanto que esse número do INSS O desconto que você faz aqui Vai valer pra sua aposentadoria no Brasil Quando você voltar pro Brasil Pra quem vier aqui Trabalhar aqui Em Portugal Entendeu? Mas esse aí é um outro assunto Vamos lá Gente boa Outras vagas boas aí Pedreiro É O motoboy das antigas Entrou em contato comigo Falou que Tem uma empresa A mesma empresa Que eu fiz o vídeo com o parceiro Qual que é o nome do parceiro Esqueci o nome do parceiro lá Que eu fiz um vídeo com ele Precisando aí de pedreiro Vou lembrar o nome dele Já falo É Esse parceiro Na empresa que ele trabalha Tá precisando de Dez pedreiro Tá precisando de dez pedreiro Pra área da construção civil aí, né? O que que acontece, gente? Além desses dez pedreiros Tá precisando de pessoal Que faz Pladur Mexe com montagem de Pladur E tá precisando de Outros Outros profissionais Nessa área da construção civil Lembrei do nome do parceiro É o Nelito É o Nelito de BH É o que fez o vídeozinho aí Precisando de pedreiro É a mesma empresa Então, gente boa É Então essa empresa Tá precisando de Dez pedreiro Condições pra entrar Basta ter o passaporte, moçada E o número do contribuinte A empresa tá precisando Urgentemente O pessoal aí Que tem profissão Que é da área Pedreiro Mecânico É encanador industrial Soldador Gruísta E esses aí Serviço Tem de montão Pra vocês, hein? Vamos que vamos, hein? Então, gente boa A corrente do bem Tá funcionando, hein? O motoboy das antigas Tá na atividade Ajudando aí Tem aí o O parceiro Rick também E tem vários outros também Que tá aí Na atividade ajudando Um abraço Pra todo mundo do canal aí Fica todo mundo com Deus E vamos que vamos Fui Opa, pessoal Tudo bem? Me chamo Rick Sou inscrito aí Do canal do No canal do Motoboy filmador Grande Roberto Meu amigo Gente boa Que ajuda muita gente aí A tá realizando o sonho De De vir a Portugal Dando dicas Com seus vídeos E Bom Eu tava aí No porto Trabalhando Como Estafeta E Não me deixei Acomodar Tava procurando Um trabalho Onde eu pudesse Ganhar mais E Tava mandando E-mails Com currículos E tal E Finalmente Consegui Um Trampo aqui É Consegui um trabalho Estando no porto Pra trabalhar aqui Em Faro Numa cidade Chamada Alcoutin Uma vila E Essa empresa Que eu consegui É Uma empresa De energias Renováveis E lá Tá Precisando De mais gente Mais pessoas Porém Tem que ter Um número De segurança Social É Se você não tiver Não adianta Entrar em contato Porque não Não vai Se vir Mas É Estou aqui Eles dão Um alojamento E Dão Contrato Contrato Você já assina Inclusive Antes De vir pra cá E O alojamento Onde Onde estou Que eles colocaram É muito bom Muito bem localizado E É Lá é uma obra Que vai durar É Em torno de Três meses Três meses e meio Porém O contrato Que você faz Com a empresa Tem duração De seis meses Podendo ser Renovado Por mais seis E assim Sucessivamente E É Vai depender Do O local Que eles vão Mandar Mas pra aqui Onde eu estou É uma obra Que está iniciando Agora E precisa De 60 Pessoas Aproximadamente Todos Com o número Da segurança social Então Quem tiver Aí desempregado Tiver disponibilidade Pra Se mudar Pra um alojamento Pago por eles E Quiser A oportunidade Aí Não sei Depende Do que cada um Tá buscando Mas Eu vou deixar Meu whatsapp Aí no final Na descrição Do vídeo E pode entrar Em contato Comigo Que eu passo O contato Da empresa Na empresa Que está Precisando Desses colaboradores Ok Não sei se Faltou alguma Informação Mas eu acho Que é isso Eu estava no porto Estava trabalhando Mandei um currículo Aliás Estava mandando Vários currículos E fui escolhido Por essa empresa E Eles me falaram Que eu tinha Que vir pra cá Por conta Deles É Tinha que Assinar Um contrato Aliás Tinha que No outro dia Pra assinar O contrato E o trabalho É de segunda A sexta De oito Às dezessete Horas É Com a hora De almoço E Se trabalhar No sábado Eles pagam Hora extra E o salário É bom É razoavelmente Bom E É Só em ter Um alojamento Eu Como estou Sozinho Aqui no momento Não Precisa Estava morando No quarto Mas Vou sair De lá E Já é um Dinheiro Que Vai dar Pra economizar Então É esse Recado Que eu tenho Pra passar Pra vocês Vou deixar Meu contato No No final Do vídeo Na descrição O Roberto Vai deixar Vou passar Pra ele E É isso Aí galera Fé Que dá Tudo certo Quem tiver O número Da segurança Social Estiver Precisando Mesmo Do trabalho Estiver Disponibilidade Pra se mudar Pra mudar No alojamento Da empresa É Você pode Final de semana Ir pra onde Você está Você vai ter folga Todo final de semana Você faz o que quiser Na sua folga É isso Então Entre em contato Aí Que eu vou Estar passando Estou Estou fazendo Essa corrente Do bem Aí O Roberto Me ajudou Ajudou Bastante gente E eu estou Procurando ajudar Também Quem está querendo Vim Quem já está Aqui E Falo pra vocês Que É difícil É difícil Vim sozinho Estou sem Meus filhos Minha esposa Ficaram no Brasil E a saudade É muito grande Já vai fazer Quatro meses Que eu estou aqui Mas Tudo isso É por eles E Tenho fé em Deus Que vai valer a pena Vai valer a pena E Quem estiver Pensando em vir Está em dúvida Ainda Saiba que é difícil Não é fácil Mas se você tiver Garra e determinação Pode vir Que Se Deus quiser Vai dar tudo certo Beleza Esse aqui é meu Meu amigo aqui Que eu conheci Tudo bem pessoal É O Alexandro Ele estava morando em Aveiro E conseguiu esse trabalho aqui Também junto comigo E Está aqui E diga pessoal Coisa boa Primeira qualidade Não é fácil Fácil não é Não é sofrido Mas é compensável No final de tudo Beleza Beleza A força aí Que vai tudo certo Pois é pessoal Só para dizer Onde é que nós estamos Alojados aqui Nós estamos na cidade Vila Real de Santo Antônio É aqui na região do Faro Faz divisa com a Espanha É Ali ó Do outro lado É já a Espanha Aqui é o rio Que faz a fronteira E ali é o Mazão E aqui é a cidade Que nós estamos Muito tranquilo Chegamos ontem aqui Mas a primeira impressão Está boa É